Uma boa tarde a todos os amigos aí que curtem nosso canal, que gostam de acompanhar nossos vídeos, tá? Eu sou o Leandro da Oficina Revisacar. Gostaria de mostrar pra vocês aí algo curioso a respeito dessa Mercedes, essa Mercedes classe A A160, beleza pessoal? O cliente nos relatou que deu um problema no interruptor de marcha ré, conhecido também como cebolinha da marcha ré, tá? E foi substituída a mesma, beleza? Só que após a substituição da cebolinha da marcha ré, a luz da marcha ré não apagava mais. Antes ele tinha o problema de não estar acendendo e quando colocou uma nova, o que aconteceu? A luz não apagava mais, beleza? E aí, como vocês estão vendo, esse carro veio aqui para a nossa loja, tá? Um cliente nosso, ele trouxe aqui para a nossa loja para nós fazermos a nossa avaliação, tá? E achei curioso aí o que aconteceu. E eu gostaria de estar compartilhando com todos aí, tá? Desmistificando aí a situação de resolver esse problema, porque é um problema que você não acha nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Nós já desmontamos já aqui o para-choque do carro. Desmontamos ali a parte ali de cima do trambulador. E eu já estou com a peça na mão. Vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu. Bom, galera, esse aqui é o mecanismo, tá? Que faz ali o acionamento das marchas e principalmente também, né? O defeito em questão. O que aconteceu nesse caso? A pessoa que fez a substituição da cebolinha da marcha ré, essa peça aqui, ó. Estou filmando e segurando ao mesmo tempo, está um pouco complicado essa peça aqui, ó. Tá? Ela foi substituída, mas a pessoa não se atentou em... Nesse carro aqui, ele tem que ser colocado sempre antes de substituir essa peça em marcha ré, tá? Colocar o carro em posição de marcha ré para depois remover a cebolinha, no caso o interruptor de marcha ré. Por quê, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui agora, olha. Esse dispositivo, quando você desmonta ele em uma marcha, no caso qualquer, ou em neutro, o que acontece? O próprio acabamento aqui da peça, eles servem para poder segurar essa peça aqui no lugar, tá vendo? Esse acabamentozinho aqui que faz, no caso, a pressão para o interruptor de marcha ré. Aí o que acontece? Essa peça, ela desce, como aconteceu aqui, tá vendo? Ela desce. Ela não pode passar daqui para cá. Quando você não deixa a marcha ré engatada, e esse pino aqui, ele não está abaixado, ela desce. Quando ela desce da maneira que aconteceu aqui, o que que acontece? Ela não aciona mais a marcha ré. Aí você é obrigado a desmontar todo esse dispositivo, para poder... No caso, agora eu vou ter que tirar aqui a cebolinha da ré, e vou voltar de novo o dispositivo para o lugar, para poder, quando ele acionar, essa base aqui, ela apertar, no caso, e acionar a marcha ré. É um dispositivozinho simples, porém, é bem difícil de diagnosticar pelo acesso a essa peça, beleza, pessoal? Vou fazer a desmontagem, vou montar de novo, e vou mostrar para vocês aí a solução do problema. Isso aí, pessoal, dando prosseguimento aqui, a situação que aconteceu, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai retirar agora aqui a cebolinha, perfeito? Interruptor de marcha ré. E vou mostrar para vocês aqui a parte de baixo aqui, o que que aconteceu, tá? Ela vai ficar mais clara aí. É uma situaçãozinha aí, bem interessante de vocês estarem acompanhando. Porque não existe muita informação a respeito disso, beleza? Vinícius aí já está colocando uma chave 22, Vinícius? Não. Então, uma chavezinha 22. A gente vai retirar o interruptor e vai dar prosseguimento. Vamos lá, pessoal. Mostrando para vocês aqui, ó, olha o que que aconteceu, ó. Ele caiu a engrenagenzinha que faz o acionamento da marcha ré. Vai lá, Vinícius. Bota lá para poder, no lugar certinho, para ver o que que acontece, ó. Tá vendo? A posição correta é essa, tá? O sensor está desatarraxado. Ele vai atarraxar o sensor agora, ó. Ó, ele vai atarraxar o sensor. A base do sensor, ó, aqui embaixo, ó, está descendo, ó. A base do sensor, ela prende o dispositivo, ó. Ele ainda está baixando, ó. Beleza? Ó, tá vendo como é que é a base do sensor prende o dispositivo? Ó. Ó, colocou a base no lugar. Beleza? Por isso é a necessidade de estar com a ré engatada para poder, ele não perder essa base, ó. Para ele não cair lá para dentro da caixa e ter esse trabalho todo aí que vocês estão vendo. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento do interruptor da ré, tá vendo? Vamos lá. O carro está em ponto morto, olha. Aqui o eixo está todo alinhado, tá vendo? Vamos lá, passa a marcha ré. Baixou. Tem que baixar e jogar ré. É, vai, espera aí, é um pouquinho complicado aqui manualmente, mas vamos lá. Vai. Ó. Ah lá, engatou. Vai de novo, tira e coloca. Vai, ó. Agora, hein? Vai. Vai, engata ré. Isso, engatou. Beleza. Tira. Beleza. Está o dispositivo aí de novo no lugar. Beleza, galera? É só montar e correr para o braço. Está feito o serviço. É isso aí, galera. Ali, ó. É o local onde pega o eixo, tá? Esse eixo de seleção, tá? Vocês podem perceber que todos os seletores aqui, ó, eles estão em linha, em paralelo, tá? Isso aqui, no caso, é em ponto morto. E essa peça aqui, ela vai ter que entrar da mesma maneira, tá? Em linha. Para não esbarrar lá na passagem das marchas, assim, ó. Deixa eu virar aqui, peraí. Olha lá, ó. Está vendo? Colocou ele lá, nessa posição, aqui, ó, em linha, do jeito que está aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver a posição. Essa posição aqui, ó. Puf. Travou. Colocou os parafusos. Colocou os... Os seletores, perfeito? Está feito o serviço. Isso aí, galera. O dispositivo já está todo montado, ó. Beleza? Vamos ligar no carro aí. Agora vamos para o teste. Vamos para a negra agora para ver como é que ficou. Esse momento aí, ó. Já passou a ré lá. Aí a luz da ré está acesa. Vai, tira. Coloca de novo, macha ré. Tira. Pronto. Está perfeito aí, ó. Resultado final, tá? Tudo acertado. Valeu, galera. Se inscreve no canal, dê aquele like, beleza? Mas vamos estar postando mais vídeos aí a respeito de manutenções automotivas. Obrigado aí por nos acompanhar. Um abraço a todos.